Bom dia, bem-vindos ao Macro Day do BTG Pactual. Vocês que estão aqui presencial e todas as pessoas que estão nos acompanhando online. É uma honra estar aqui com você. Esse evento está muito especial. Nós preparamos uma agenda com muito conteúdo para vocês. E eu quero repassar essa agenda para que vocês se preparem para o que está por vir. Vamos colocar aqui a agenda para todo mundo. Nós começamos o dia com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É uma honra tê-lo aqui conosco. Na sequência, nós temos um painel com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, moderado pelo nosso CEO, Roberto Salute. Faremos um pequeno intervalo. Voltamos para falar de política fiscal. Depois, o crescimento do mercado de capitais. E após o almoço, encerramos o último bloco do evento, falando de reforma tributária. Está aqui, já atualizado para vocês? Está. Reforma tributária. E depois teremos os grandes gestores, falando de perspectiva econômica, geopolítica e, principalmente, oportunidades de investimentos para todos nós. E finalizamos o dia com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Se vocês perderem algum dos painéis aqui hoje, ou quiserem rever o conteúdo, todo esse conteúdo estará amanhã no YouTube do BTG Pactual.